Oi, você tá me escutando? Não tá? Você tá surda, é? Você não tá me escutando? Como é que é? Você não tá me escutando? Oi, hello? Tá me escutando? Tá, agora tá? Responde pra pergunta então. Quantos dedos eu tenho aqui? Não, não, essa é muito fácil, né? Você vai ver o número 2 e vai falar. Quanto é 3 mais 3? 3 mais 3? Quanto é 3 mais 3? Se você é da Zoda, é? Deixa que eu olhe seu ouvido. Vê o que tem aqui dentro do seu ouvido. Vamos ver o outro lado. Vamos ver o que tem aqui. É isso aí. Se vocêAK... Vamos lá. Você não vai acreditar o que eu achei no seu ouvido? Não, meu Deus, olha o que tem dentro do meu ouvido. Tem uma barata dentro do teu ouvido. Sim, tem uma barata. Opa, uma baratona, olha só. É normal, tá? Isso acontece se você ficar mais de seis meses sem levar o seu ouvido, entendeu? Se você ficar mais de seis meses, assim é normal. Eu mesma já tirei uma xipoia de dentro do ouvido de uma menina. Isso porque ela estava há três anos sem limpar os ouvidos, se acredita. É por isso que eu digo, viu, limpe seus ouvidos, senão eu posso tirar uma xipoia de dentro. Não, eu não sou maluca, eu não sou... Eu sou falando de verdade. A gente vai tirar essa barata, tá bom? Ela gosta de ficar em lugares que estão muito, muito sujos. E o seu ouvido estava muito sujo, fala sério, né? Por favor. Estava super sujo. Relaxa, eu vou tirar essa barata daí. Então, eu vou tirar essa barata aí. Deixa eu dar uma olhada, 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 olhada. Nossa, essa barata ela é amarela. E eu vou tirar ela agora das suas ouvintes. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, vou tirar ela. Olha o tamanho dessa barata. Não, não é uma barata. Não, não é uma lagata. Não é uma lesma, não é uma minhoca. Não, não é uma tabura. É uma barata. Você tá cego também, né? A gente vai examinar seus olhos também, porque você tá cego. Isso aqui é uma barata. Olha ela, tá vendo? É uma barata que cresceu muito. Ela estava quase virando uma lagata. E daqui a pouco ela ia virar uma borboleta e dentro desse cássulo dos seus ouvidos de tão sujo que ele tá. Não, agora eu aposto que os seus ouvidos tão limpo. Por favor, relaxe, escute o som da barata nos seus ouvidos. Acho que eu vou criar ela de estimação tão fofinha. Bem, eu sei que você tá muito agoniado. E a gente vai finalizar os seus ouvidos. Tá bom? Eu vou finalizar. Deixa eu ver aqui se não tem... Eu vou olhar pra ver se não tem mais nada, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ok, eles estão maravilhosos. Espero que você tenha gostado.